Escolher o shampoo e o condicionador certos para o seu tipo de cabelo é fundamental para manter a saúde e a beleza dos fios. A Farmaformula lançou uma linha de tratamento para garantir o cuidado que seu cabelo precisa. A nova linha capilar da Farmaformula é completa. São produtos com ativos para cada tipo de cabelo e sem sal para deixar os fios mais saudáveis e bonitos. Feito para mulheres ou homens com cabelos loiros, com luzes ou grisalhos, esse shampoo pode ser usado todos os dias. Possui exclusiva tecnologia que neutraliza o tom amarelado em cabelos louros, com luzes ou grisalhos. Seus ativos vegetais, entre eles o ômega 3 e 6, o queratrix e a manteiga de karité, fornecem nutrientes que restauram o brilho e a tonalidade natural dos fios danificados ou fragilizados por processos químicos. Para obter um efeito desamarelador intenso, aplique o produto nos cabelos molhados da raiz até a ponta e deixe agir por 2 a 3 minutos. Em seguida, aplique o condicionador da mesma linha. Se os seus cabelos estão sem vida e danificados, essa é a melhor opção para tratá-los. O shampoo restaurador da Farmaformula atua fortalecendo e promovendo brilho e condicionamento aos fios. Seu complexo de extratos vegetais, em conjunto com os silicones multifuncionais, age seletivamente nos fios secos e danificados, restaurando seu brilho e condicionamento. O condicionador restaurador da Farmaformula reúne num só produto ativos com propriedades hidratantes e humectantes, que agem restaurando o cabelo danificado e penetram profundamente na cutícula capilar, blindando os fios e reparando as pontas duplas. Ele pode ser usado diariamente. Essa linha tem os silicones funcionais como o principal ativo e é indicado para quem sofre com cabelos oleosos e sem volume e também pode ser usado diariamente. O shampoo normalizador da Farmaformula proporciona mais volume e leveza aos cabelos, regulando a oleosidade e limpando sem ressecar os fios, deixando os cabelos flexíveis, limpos e sem frios. O condicionador normalizador da Farmaformula tem ação 3 vezes mais hidratante e humectante do que o condicionador comum. Penetra na cutícula reparando as pontas duplas, dando brilho sem deixar resíduos. Além do shampoo e condicionador, a nova linha capilar da Farmaformula conta com mais 2 produtos para intensificar o tratamento. O primeiro deles é o fluido restaurador de pontas, com óleo de argã e silicones multifuncionais, que repara o brilho e ameniza as pontas duplas, deixando os cabelos disciplinados e definidos. O produto deve ser aplicado por todo o comprimento do cabelo seco ou úmido, evitando apenas a região da raiz. A base de lanolina, queratina e ceramidas, esse produto trata intensamente os cabelos, hidratando e fortalecendo os fios. Com ação estimulante e tônica, melhora a circulação e a nutrição do folículo piloso, fortalecendo e evitando sua queda e promovendo o crescimento de novos fios. Os componentes queratina e ceramidas promovem a reconstrução de dentro para fora da fibra capilar, devolvendo assim a beleza e a resistência aos cabelos danificados. Após lavar os cabelos com o shampoo da Farmaformula, aplicar uma generosa quantidade da máscara nutritiva Farmaformula, do comprimento até as pontas, massageando mecha por mecha até o total espalhamento. Deixe agir por 15 minutos e enxague cuidadosamente com água. Pode ser usada também com touca térmica ou toalha quente.